Olha, dois criminosos foram presos agora à tarde, realizando assaltos na região da Santa Maria da Codipe, na zona norte de Teresina. Aí são menores, né rapaz? Tem que desfocar, é porque são menores, né? Olha o tamanho de um galalau desse, olha o revólver aí todo embruiado de fita isolante aí. Ah pá, mas o diabo desse atira e mata, viu? Dois bandidos, pelo que eu tô vendo aí, são menores, que não mostra a cara, ó. Duas motos roubadas, né? E atacando as pessoas. A guarda municipal foi em cima, aí foi a guarda municipal, rapaz, que prendeu. Tá aí, tá fazendo serviço, né? Prendeu os dois bandidos. Olha o repórter em revelação, Rony Oliveira, me mostra, Rony. Os presos foram levados pela guarda municipal até a central de flagrantes. Com eles, duas motocicletas que foram roubadas. Os criminosos não tiveram os nomes divulgados. Segundo a guarda municipal, a denúncia foi realizada por populares. Segundo a guarda municipal, os roubos aconteceram ainda na noite de ontem. As motocicletas foram abandonadas em uma região de Matagal. Os dois veículos eram utilizados por trabalhadores para realizar entregas. O popular informou que tinha uma moto no Matagal. A equipe foi averiguar, aí encontrou-me eles dois aí com duas motos lá no local, certo? Essas duas aí, uma bisse, dois de entregador, todos dois de entregador, viu? Foram roubadas ontem à noite. Lá uma, a bisse foi roubada no Parque Brasil e a outra nós não sabíamos informar. Além das duas motocicletas, as autoridades também encontraram uma arma de fogo, que estaria sendo utilizada pelos criminosos para realizar os assaltos. Os dois suspeitos estão presos e agora ficarão à disposição da Justiça.